Grande FM Music 92.1 O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não E não sabia E não sabia